A Terra como um planeta especial. Tanto quanto sabemos, a Terra é o único planeta de sistema solar onde existe vida. O nosso planeta evoluiu e adquiriu as condições adequadas para o aparecimento e manutenção da vida. A distância perfeita ao Sol, que permite a quantidade de luz e calor favoráveis à vida. A existência de uma crosta sólida. A existência de água nos três estados, líquido, sólido e gasoso. A massa da Terra. E a existência de uma atmosfera com oxigênio, para a respiração dos seres vivos, com dióxido de carbono e vapor de água que contribuem para um efeito estufa moderado. Com a camada de ozono que protege a Terra dos raios ultravioleta. A Terra é um sistema constituído por vários subsistemas. A atmosfera, que significa vapor, água mais esfera, e é a camada de gases que envolvem o planeta. A litosfera, que significa pedra mais esfera, e é constituída pelas rochas e pelo solo. E a hidrosfera, que significa água mais esfera, e é composta por toda a água existente no planeta. E a biosfera, que significa vida mais esfera, e engloba todos os seres vivos do planeta nos seus habitados. Os habitados são os locais onde os seres vivos habitam. Um ecossistema, que significa casa mais sistema, é o conjunto formado pelos seres vivos e o meio físico onde vivem, bem como as interações que eles estabelecem entre eles. Nos ecossistemas, os seres vivos da mesma espécie formam populações que se organizam em comunidades. E a biodiversidade são as diferentes espécies que existem num determinado local. Os ambientes classificam-se em ambientes terrestres e ambientes aquáticos, dependendo dos fatores do meio, como a luz, a temperatura, a água, a salinidade e o solo, entre outros. Os ambientes terrestres formam biomas muito variados, como por exemplo, a tundra, o deserto, a savana, a floresta tropical úmida ou o bosque mediterrâneo. Já os ambientes aquáticos, de acordo com o tipo de água que possuem, podem ser marinhos, ou de água salgada, ou doce acuícolas, ou de água doce.